A produção vai começar com uma ideia. Quem teve essa ideia? Ou foi o cliente que vai entrar em contato com o estúdio, ou foi o próprio estúdio, alguém da estrutura de produção do estúdio, que gerou uma ideia para iniciar o processo de produção de um conteúdo autoral do estúdio. Ou alguém está pagando o estúdio para fazer aquela animação, ou o próprio estúdio está produzindo com dinheiro próprio ou com dinheiro de investimento aquela produção. Uma vez que isso chega, isso vai ser avaliado mercadologicamente pelas pessoas responsáveis pelo dinheiro, pelos diretores, pelos donos, pelo pessoal do orçamento. Porque como a gente conversou sobre isso da outra vez, isso aqui, trabalho de estúdio, não é caridade, tá ligado? A gente produz essas paradas, a gente está produzindo produto para ser vendido, para gerar dinheiro, porque sem dinheiro os estúdios não sobrevivem e não conseguem manter os animadores. Beleza, uma vez que isso aqui foi resolvido, ou seja, a ideia conquistou a produção, foi aprovada pela avaliação mercadológica. Aí, o que vai acontecer? Existem dois processos. Um, você vai contratar profissionais específicos de cada área para dirigirem aquilo ali. Ou você vai fazer uma pequena célula de produção. Inclusive, tem estúdios especializados só nisso. Eles têm uma pequena equipe, um roteirista, um concept designer. E essa parada, eles constroem a ideia do projeto e tentam vender só a ideia para a empresa, para canais de TV, para estúdios. É um modelo de negócio. Mas eu vou tentar falar aqui sobre como funciona dentro do estúdio. Então, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar o que acontece depois que o estúdio aprovou a ideia ou aceitou o trabalho do cliente. Esse projeto vai para a mão do produtor. Esse aqui é o produtor executivo, que ele também faz parte da decisão da avaliação, se vale a pena economicamente pegar esse trabalho. Mas ele também vai avaliar. Ele também vai ser o responsável por atribuir as próximas etapas. É ele que vai liberar o dinheiro para pagar os profissionais contratados e tudo mais. Aí, esse cara, ele vai fazer o seguinte. Ele vai contratar... A primeira pessoa que ele vai contratar, ou que deveria, é o roteirista. Porque sem roteiro, a gente não tem história. Sem roteiro, sem história. Uma vez que você tem a história pré-definida, e isso não é um processo simples, tá? A gente poderia fazer uma live inteira falando sobre o roteiro, mas eu não tenho especialização nenhuma sobre o assunto, então não o farei. A pessoa que eles vão contratar depois do roteirista é o diretor. O papel do diretor. Quando eu digo contratar, pode ser, literalmente, contratar alguém de fora do estúdio. Ah, esse projeto tem a ver com o tipo de direção, com o tipo de trabalho desse cara. Então, vamos contratar esse cara. Mas pode ser atribuir a função a algum profissional que já faz parte do quadro de funcionários do estúdio. Ah, esse cara aqui está terminando esse projeto, vamos apresentar esse projeto novo para ele. E aí ele vai conhecer o projeto, vai entender, vai começar a desenvolver ali na cabeça, enquanto está trabalhando em outra coisa, começar a desenvolver na cabeça o que ele espera para aquele projeto. Isso vai ter que estar sempre alinhado com o produtor executivo, na verdade, o roteiro também. Tanto o roteiro quanto a ideia de direção vai ter que estar alinhada junto com o produtor executivo e com os donos do estúdio, caso não sejam essas mesmas pessoas. Dito isso, com essas duas coisas aqui, você pode contratar os artistas de conceito. O que os artistas de conceito vão fazer? O diretor, ele não necessariamente é o cara que vai desenvolver artisticamente. Ele é o cara que vai fazer as pesquisas, que vai direcionar o caminho artístico para onde aquele trabalho vai seguir. O diretor pode fazer a direção num projeto inteiro sem fazer um rabisco. Não é o que acontece, mas ele pode. Pelas atribuições dele, pela capacidade técnica, ele consegue fazer isso. Mas ele vai contratar um artista que ele julga que tem a ver com o estilo do projeto ou um artista que é capaz de chegar no estilo que ele espera. Aí, esses três juntos aqui vão construir uma coisa chamada... Eles vão produzir duas coisas, na verdade. A Bíblia de produção e a Bíblia de pitch. Aí vai depender... Na verdade, ele vai fazer as duas coisas de qualquer forma, tá? Mas a Bíblia de pitch é um documento de umas 20 páginas, mais ou menos. Eu não sei afirmar para vocês o número exato. Estou te dando uma ideia geral da quantidade, do tamanho do documento. Coisa de 20 páginas, dizendo a ideia geral do projeto e por que alguém deveria bancar esse projeto. Se o estúdio vai tentar vender esse projeto para um canal de TV ou para uma grande empresa, que seja, eles vão vender isso através desse PDF, desse documento de texto. Texto, imagens, onde vai ter a sinopse, o argumento. Vai ter nesse documento, vai ter os concept arts, para a gente ter uma ideia de como vai ser o produto final. Aqui na Bíblia de pitch também pode ter ideias de desenvolvimento de como explorar comercialmente esse conteúdo que o estúdio está se propondo a produzir, de série. E na Bíblia de produção, eu vou até botar a Bíblia de pitch aqui com o vermelhinho. E na Bíblia de produção, nessa Bíblia de produção aqui, vai ter o quê? A forma como esse projeto vai ser desenvolvido. Como assim? Do que a gente está falando? Quanto tempo a gente tem para fazer? Quanto dinheiro a gente tem para contratar pessoas? Quanta estrutura física a gente tem para receber pessoas dentro do nosso estúdio físico? Porque às vezes a gente vai trabalhar local, não vai trabalhar remoto, a gente não pode contratar mais pessoas do que cabe dentro do estúdio. Então você tem que pensar sobre isso. O projeto vai ser remoto? Beleza. Eu posso contratar pessoas remotas? Ok. Então você tem uma quantidade bem maior de pessoas que você pode contratar, se não for limitado pelo dinheiro. Mas aí você precisa contratar ou comprar um sistema de lerenciamento de projeto virtual. Saca? Beleza. E quem é o responsável por fechar a Bíblia de Produção é o produtor de linha. É o Pipeline Producer. Esse é o Pipeline Producer. E aí, esse Pipeline Producer, esse cara é o que está em contato com todas as pessoas do estúdio. Ele tem contato com todos os profissionais de todas as áreas. E aí ele, junto com esses caras aqui que vieram atrás dele, vão definir várias coisas, como as coisas que eu acabei de comentar, e algumas coisas de qual vai ser a técnica usada, qual é o estilo artístico, qual o programa de computador, quantas horas que as pessoas vão trabalhar, qual o nível da equipe que a gente pode contratar. A gente pode contratar três sêniores e cinco plenos. Ah, a gente só pode contratar dois plenos e um júnior. O nível da equipe não depende da vontade dos estúdios, depende do orçamento. Inclusive, é aqui que muitos de nós vão receber um não. Às vezes, a gente não está adequado ao que o estúdio pode pagar, ou que o estúdio tem uma quantidade de vagas. Às vezes, o nosso trabalho é bom, mas ele não tem mais vaga. Aí, vai ter o roteirista que agora vai começar a desenvolver o roteiro dos episódios em si. Ok, se for um longa-metragem, ou curta-metragem, por exemplo, esse roteirista trabalha antes e depois ele provavelmente nem volta. Ele já começa a trabalhar em outra coisa. Mas, se for uma série, ele vai produzir uns dois, três roteiros de episódio e as ideias gerais dos próximos episódios. E aí, quando começa a produção, ele começa a desenvolver os episódios. Ele pode acabar voltando nesse momento. Aqui, eu estou fazendo uma linha de tempo vertical. Se for um filme, ele pode chegar nesse momento aqui para fazer ajustes. Ajustes que vão vir do quê? Vão vir de orçamento, por exemplo. Alguém vai dizer assim, pô, então, essa cena aqui que todo mundo afunda embaixo d'água vai ficar muita cara para animar. Porque animar a água é cara e tal. E aí, o produtor vai falar isso. Ele vai falar, tá, beleza. Então, eu vou repensar o que posso fazer nessa cena para funcionar. Então, ele vai fazer pequenos ajustes aqui. Ajustes criativos também. Mas, é isso. E acabou. E aí, ele termina e vai embora. Junto com isso, vai ter o design de personagem e o design de cenário e o design de objeto de cena, que a galera chama de prop. Eu não sei por que o nome é prop. Não sei por que chamam de prop. Mas é como chamam os objetos de cena. Tudo isso aqui, ó, é desenvolvido pelo diretor de arte e cada um... Eu estou falando isso aqui, é bom a gente mencionar. Eu estou falando sobre o cenário ideal de um estúdio, tá? Quando está tudo certo, está tudo funcionando, quando todo mundo tem suas atribuições corretas. Aí, o diretor de arte, ele vai pegar o trabalho do concept e transformar em coisas usáveis. Porque o trabalho do concept, ele não entra na produção. Ele é um guia visual, ele é um guia artístico para como conduzir o desenvolvimento da arte a ser usada. Aí, o diretor de arte vai pegar esse trabalho artístico do concept art e transformar em produto viável economicamente. Por isso que vocês vão ver, muitas vezes, livros de concept art com artes absurdas, coisas lindas, incríveis. E aí, no projeto em si, a qualidade deu uma puta diminuída. Por quê? Porque precisa ser viável economicamente. O diretor de arte, ele fez o melhor possível dentro do que estava dentro das capacidades financeiras do estúdio naquele momento. Junto aqui com a produção dos episódios, porque a gente precisa do roteiro para fazer isso, tá? Vai começar também a produção do storyboard e do animatique. Se é um filme, é uma pequena equipe ou uma única pessoa que faz o storyboard. Dificilmente um longa-metragem é uma pessoa só fazendo o storyboard, mas acontece. Quando é episódios, quando é uma série, a gente costuma dar um storyboard, um episódio para cada profissional de storyboard. Sei lá, a série vai ter 50 episódios. Você dá... Você contrata 5 storyboarders, dá um episódio para cada um, quando eles terminarem, você dá mais 5 e assim sucessivamente, sabe? O animatique hoje em dia, a maioria das vezes, o cara que faz o board é o cara que faz o animatique, que é transformar esse board, essa história visual narrativa em uma coisa com tempo. Ele passa a considerar o tempo das coisas. E isso, para fazer isso, a gente precisa do roteiro, do roteiro dos episódios, que já foi resolvido nesse momento aqui. Também tem uma última parte aqui que junto com o animatique vai vir que é o áudio guia. O áudio guia é um áudio que ele serve... Ele é basicamente uma pessoa não necessariamente profissional gravando as vozes que são narradas da história. Para o animatique fazer sentido em tempo, tá? Beleza, temos o áudio guia aqui. Nesse momento, o cara do animatique também pode aplicar uns efeitos sonorinhos, ele também pode pegar umas músicas que ele acha, tipo... Sei lá, ele pode pegar a música dos Beatles para colocar dentro da cena se ele acha que a vibe daquela música combina. Por quê? Porque o animatique não vai para o produto final, mas passa a ideia, passa a vibe que precisa. Eu botei tudo assim de lado, porque esse trabalho aqui ele é feito em paralelo. O diretor de arte vai conversar aqui ou pelo menos vai estar atento com o animatique. o áudio guia vai ser feito junto com o animatique. E todos esses elementos aqui, eles são feitos com base no roteiro e nas informações orientadas pelo animatique. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem um cenário X, o Cristo Redentor. A gente não sabe em qual ângulo esse Cristo Redentor precisa ser desenhado enquanto o storyboard não chega. Então, não adianta você ler no roteiro que tem o Cristo Redentor se o enquadramento não está já pré-definido. Uma vez que tudo isso aqui foi resolvido, aqui pode ser que aconteça o seguinte. Calma aí. Primeiro, deixa eu deixar o setup. Nesse momento aqui, a voz original pode começar a ser gravada. Aí vai variar da produção do estúdio. Eu já trabalhei com vários estúdios diferentes e eles não têm uma regra sobre isso. Vai depender do tipo de produção deles. Alguns pulam o áudio guia e vão direto na voz original dos personagens. Mas alguns gravam o áudio guia e depois que tudo isso aqui está resolvido, eles pegam isso com animatique. Às vezes até colocam um cenário no animatique. E aí sim, eles gravam a voz original dos personagens. De novo, verticalmente, primeiro o áudio guia, depois a voz original. Às vezes, pula-se a etapa de áudio guia. Mas não é muito comum porque a gente precisa saber quanto tempo os atores têm para fazer as falas deles. Então é mais normal a voz original vir antes quando é um filme que não precisa explicar ah, não, vai ter X minutos. Uma série, ela costuma ter um tempo fechado de tempo. Tipo, ah, tem 11 minutos. Então a história toda tem que caber em 11 minutos. Quem vai definir o tempo das coisas é o cara do animatique. Então fica difícil você deixar o cara da voz muito solto para construir na interpretação dele. Saca? Por isso o áudio guia. Numa produção de animação cutout ou de uma produção 3D vai ter a etapa de rig. Essa etapa de rig ela está obviamente dependente do design do personagem mas ele também é fundamental para fazer parte do processo de produção. Aí, olha só. agora que a gente tem o animatique a voz original o design de cenário os objetos de cena e os rigs a gente vai para essa etapa que é importantíssima que é o setup. O setup ele vai fazer o seguinte ele vai pegar todas essas coisas que eu comentei e vai transformar isso em um arquivo de cena. Ele vai pegar um arquivo se for no Maya ele vai abrir o Maya vai botar o cenário o personagem, rig o objeto de cena o áudio o animatique tudo lá dentro Foton Boom a mesma coisa vai puxar todos os elementos vai botar lá dentro da forma mais organizada possível isso aqui, mano é de extrema importância o estúdio que negligencia isso está cometendo um erro terrível vai tudo isso aqui para o arquivo da cena para o arquivo de cena que é o cara do setup que faz ou a mina do setup que seja finalmente olha só quanta coisa já aconteceu lembrando tudo isso aqui tudo isso aqui vai acontecer de acordo com isso aqui Blade Pit é de produção aí finalmente nós temos diretor de animação nós temos o supervisor de animação nós temos os animadores aí vamos lá nesse momento vai chegar o setup e ele vai ser entregue normalmente para o supervisor de animação que junto com o diretor de animação vai definir a melhor forma de distribuir essas cenas para os animadores aqui é o inclusive é o meu cargo padrão tá normalmente eu estou aqui quando eu não estou aqui eu estou aqui raríssimas vezes eu estive nessa posição aqui o trabalho aqui vai envolver assistir os animatix antes dos animadores para tentar prever problemas para tentar identificar futuras necessidades específicas a gente checa se falta alguma coisa a gente avalia cada profissional que está trabalhando com a gente para entender o que ele faz melhor anima mais a melhor ação anima melhor interpretação anima melhor efeito e aí a gente vai entender a nossa equipe para saber como a gente vai distribuir as cenas daquele episódio ou daquele filme e aí a gente vai passar esse trabalho para os animadores quero lembrar que esse cara aqui o produtor de linha está acompanhando todo o processo dali para baixo ele está checando tudo está checando o prazo de entrega de tudo isso está checando se as pessoas estão bem se as pessoas estão conseguindo trabalhar se falta alguma coisa para alguém quanto tempo falta para entregar as coisas ele está checando sempre se está tudo funcionando e aqui ele vai trabalhar coladinho com a supervisão de animação e para checar se os animadores também estão fazendo o trabalho direitinho uma vez que a cena está pronta a cena vai para o montador que é o cara que vai transformar tudo isso aqui em vídeo ele vai dependendo do processo de produção o cenário não é feito junto com a animação então é ele que vai juntar as duas coisas quando tem efeitos às vezes aquela cena vai entrar em preto e branco porque é um flashback o cara vai fazer na montagem porque é muito mais fácil de fazer lá do que fazer dentro da cena enfim tem uma infinidade de motivos para isso ser feito na montagem e junto com a montagem junto com esse momento da montagem vai vir o momento vai vir o momento dos efeitos sonoros e da trilha o montador vai pegar esse trabalho aqui e colocar normalmente galera esse trabalho aqui não é uma regra mas pela minha experiência dos estúdios que eu passei a grande maioria deles trabalha com estúdio de som terceirizado é um outro estúdio até porque é uma outra competência que eles vão trabalhar e produzir esse material junto com quem? com o montador? não junto com o diretor do projeto em parceria com o montador para montar os melhores efeitos sonoros e trilha possível o montador não necessariamente é o cara que vai finalizar o projeto pode ser que tenha um outro profissional ou ele mesmo vai acabar fazendo isso que é o cara da pós-produção que é o cara que vai fazer um ajustezinho fino de efeito vai colocar um efeito especial vai fazer ajuste de cor vai equalizar os áudios esse cara aqui da pós-produção é o que vai transformar todo esse material aqui num conteúdo fino liso rodando perfeitamente para ser transmitido num canal de tv por exemplo que tem suas próprias exigências pode ser que eu esteja pulando alguma coisa de outros setores porque não são os meus setores mas aqui também pode ser que tenha o animador de retake que é o cara que vai fazer só correção ele só trabalha fazendo correção pode ser que tenha um animador de efeito que ele só vai trabalhar no efeito da cena depois que a cena já está animada que o personagem está animado e pelo que eu lembro galera é isso aqui isso sem falar da equipe de marketing financeiro que eu não sei absolutamente nada sobre isso mas existe agradeço a paciência de ter ouvido toda essa falação só para explicar o que é o pipeline producer e é isso é isso mas eu não sei que eu sei